Fala pessoal, mês da Black Friday aqui da loja Espaço Pesca, pessoal, até o útil dia desse mês, mês de novembro de 2021, usando aí o cupom de desconto, código PG, vai fazer compra, independente do que você vai comprar na loja, coloca lá, cupom de desconto, coloca lá o código PG, automaticamente você tem aí descontos aí na sua compra, em qualquer material aqui na loja Espaço Pesca. Black Friday da Espaço Pesca, é só aproveitar e usar o cupom de desconto, vai lá pessoal, www.espaçopesca.com.br Está chegando as temporadas, os peixes maiores aí, aproveita para renovar a tua tralha de pesca. Valeu pessoal, um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma